Internauta da Jovem Pão Online, hoje a gente vai falar sobre novela. Eu vou conversar com o galã da próxima novela da Record, Escrava Mãe. A gente ainda não conhece muito dele, porque ele vem de outro continente. Pedro, olá a todos. Português e que vai estrear sua primeira novela aqui, já como protagonista. É isso, é um privilégio. Como que é estrear uma novela no país que se diz, que é o país do futebol e o país da telenovela? Então, é um privilégio, de facto, porque a gente em Portugal faz novela há muitos anos também. Mas vocês são pioneiros aqui, né? A gente em Portugal diz que o Brasil é o rei das novelas. Usa muito essa expressão. E para mim ter sido escolhido, por conta do meu currículo em Portugal, de fazer esse protagonista dessa história que foi tão aclamada no mundo inteiro, que foi Escrava Isaura, foi incrível. Eu gostei muito e foi mesmo uma mega produção. As imagens estão completamente espetaculares mesmo. E foi muito bacana, eu adorei. Espero que seja a minha primeira novela de muitas aqui no Brasil, porque eu adorei. O que passa na cabeça de um ator quando fala assim, ó, o Brasil tem lá uma TV te chamando para ser o protagonista da novela? Cara, eu vou ser sincero. Eu fui sempre exclusivo de uma emissora em Portugal que se chama TVI, que é a emissora com mais audiência lá. E sempre, eu trabalho desde muito cedo lá. Já fiz vários protagonistas lá, vários vilões, enfim, mocinhos, tudo. E eu ia fazer mais uma novela lá. Eu já estava com os guiões na minha mão, já estava estudando o personagem, tudo. Era a novela da noite, o novelão. E aí me liga uma agente aqui do Brasil, muito conhecida, que é a minha amiga. A gente da Paola Oliveira e de outros atores aqui bem conhecidos. E me falou que a Record andava há muito tempo já à procura de um galã português, um ator entre os 22 e os 37 anos, para encabeçar essa megaprodução, que era uma produção muito especial da Record, em parceria com a Casa Blanca. iriam buscar muitos meios técnicos aos Estados Unidos, como a luz, os figurinos. Então era assim mesmo uma megaprodução. E eu, na altura, fiquei um pouco assim... Cara, fiquei feliz, né? Porque é o reconhecimento internacional do meu trabalho. Mas confesso que fiquei... Ah, ok. Isso daqui a uma semana vai passar, vamos escolher outra pessoa e tal. E aconteceu que dois dias depois ela me ligou e falou Pedro, ficou você. Então a escolha foi muito difícil, porque eles avaliaram todos os atores portugueses, é mesmo você que eles querem. E se você aceitar, você daqui por dois dias tem que estar no Brasil para ser apresentada à imprensa como o protagonista dessa novela. Então foi tudo muito rápido. Eu liguei para a minha agente... Você nem sabia o texto direito? Nada. Tinha um perfil só do... Eu só sabia que era a precoela, a história da Escrava Isaura, ou seja, a história que conta o amor, o romance dos pais da Escrava Isaura. E a Escrava Isaura foi uma novela que foi muito falada em Portugal e no mundo inteiro, né? Eu não sou da época da Escrava Isaura, sou muito novo para isso, mas os meus pais são, e todos nós ouvimos sempre falar da Escrava Isaura. Era um sonho antigo para mim trabalhar aqui no Brasil, e ainda mais fazendo um novelão desses. E então vim de cabeça. É, e é uma novela, assim como teve a Escrava Isaura da Globo, que foi a que vendeu para o mundo inteiro, a Escrava Isaura da Record, que também vendeu para o mundo inteiro. Sim, 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 sim. Então talvez essa seja uma novela que vai chegar em Portugal, com certeza, e passar por outros países. Deus quer que sim, sim, sim. Você faz o Miguel, na Mar. Eu faço o Miguel Salos, sim. Quem que é o Miguel Salos? Então, o Miguel é o mocinho da história, o herói, como eles falam, que é o seguinte, ele é um português, ele chega à Vila de São Salvador, ao Brasil, vindo de Portugal, por isso tinha que ser um português, né? E ele vem com muitos mistérios, ele vem com um segredo muito grande, ele vem à procura de vingança, porque mataram os seus pais, e ele vem tentar descobrir o que é que aconteceu. E ele sabe que as pessoas, ou a pessoa que o fez, está nessa vila. E assim que ele chega, ele tenta passar a imagem de um forasteiro, um cara pobre, sem meios, mas não consegue, porque as pessoas, ele vai despertar a atenção das mulheres na vila, e todo mundo vai começar a perceber, não, ele não pode ser assim tão simples, ele tem certeza que tem estudos, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele cumprimenta as pessoas, vem da Europa, e aí a primeira, a pessoa que ele fica completamente impactado é uma escrava, que é a Juliana, nós temos uma cena muito, muito bonita, que acontece no primeiro capítulo, que é o nosso encontro, que é numa cachoeira, a gente está assim, mais pelado, fica, é muito bonito mesmo, é uma química, a primeira vista. O português já chega causando no Brasil. Nossa, eu quando li o capítulo pensei, nossa, minha primeira cena é sem camisa. Não, mas, e é uma cena muito bonita, porque é amor à primeira vista, para quem acredita em amor à primeira vista, você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito numa química forte à primeira vista, acredito que o amor se vai desenvolvendo, acredito na paixão à primeira vista, porque paixão e amor é muito diferente. Então vai se desenvolver uma história muito bonita, de amor, romance, um amor impossível para a época. Impossível, impossível, completamente. De um cara europeu, branco, isso, branco, uma negra, impossível, escrava. E a agravante aqui é que a Maria Isabel, que é interpretada pela Thaís Fersosa, fica completamente, é uma senhorita com muito dinheiro, filha de um coronel, ela fica completamente obcecada pelo Miguel, ela fica louca, ela quer o Miguel de qualquer forma. Então vai fazer a vida negra a Juliana. Não sei se vocês aqui têm essa expressão. Vida negra vai... Vida negra vai fazer... De tudo, todas as maldades para separar o casal. É, muita ruindade para separar o casal. E ela é a sinhá da Juliana. Então vai... Ai, que é pior aí. Vai vingar, vai se vingar na escrava. A novela vai entrar no ar, ela já está gravada. Provavelmente você estará em Portugal, porque, pelo que eu sei, você já está gravando coisa lá. Estou gravando novela das sete, também fazendo o mocinho, mas é uma novela contemporânea, não é uma novela de época. E falando agora no sotaque, é muito engraçado isso, porque eu estou fazendo muitas vezes cena lá e o coach vem falar comigo, ou o diretor Pedro, isso não é português de Portugal. Isso é uma conjugação do Brasil. Esquece o Brasil, vem para cá. Mas a gente tem vários atores portugueses que vieram para cá. O Tiago Rocha? O Paulo Rocha. O Paulo Rocha é um exemplo. Veio para cá o Ricardo Pereira, veio para cá, fixo aqui e não volta lá. É, eu adoraria. Eu ficaria muito feliz que depois da Escrava Mã surgissem outros convites para eu fazer TV aqui. É muito diferente fazer novela em Portugal e fazer novela aqui no Brasil? Olha... O esquema de produção é... Independente do país, é tudo, tudo vai igual. É assim, vocês aqui têm uma coisa que é... Vocês têm um orçamento muito maior que nós e trabalham para 230 milhões de habitantes. A gente lá trabalha para 9 milhões de habitantes. É diferente, né? Isso diferencia logo as coisas. A nível de trabalho de ator é muito parecido a forma como a gente se prepara e tudo. O que eu sentia, porque eu também vim fazer uma produção muito diferente, uma produção muito especial, é que a gente aqui teve uma preparação incrível. Um apoio, um coach, seminário de história, aula de equitação, desgrima. E nós lá também temos essa preparação, mas como existe muito menos tempo, é tudo muito mais rápido. Então, aqui se torna tudo muito mais... O trabalho muito mais... Tem um curso mais aprofundado, talvez. Isso. E o que eu sinto é que nos meios técnicos, aqui vocês têm um avanço muito maior. A gente em Portugal faz coisas muito boas, tanto que nós já ganhámos alguns Emmys, inclusive a de uma novela que eu fiz. Enfim, a gente tem... Nós lá temos bons meios e bons técnicos, bons autores. Enfim, mas vocês aqui têm um mercado muito maior. Uma história maior, né? E fazem isso há muitos anos. Então, existe uma diferença muito grande. Quando eu ligo a TV e vejo as vossas novelas, que são incríveis, a luz, as interpretações, tudo. Eu estava falando aqui das diferenças de Brasil e Portugal na produção, mas eu acho que lá vocês... Tudo bem que a plateia talvez seja menor do que no Brasil, mas aqui no Brasil a gente não conseguiu avançar em algumas questões. Por exemplo, o Pedro foi protagonista de uma novela que causou muito... Se pra gente aqui, você fala assim, nossa, isso aqui não pegaria na televisão brasileira. Veja essa cena. Aqui no Brasil, a gente, pra telenovela chegar ao primeiro beijo gay, levou muito tempo e, mesmo assim, foram gravadas as cenas avaliadas pelo alto comando da Globo e a temática foi muito... Como é que... Foi fácil chegar a esse momento? Porque, assim, pelo que eu entendi, você era o protagonista da novela, fazia um personagem gay, um relacionamento durante boa parte da novela, houve torcida pelos dois. Então, é o seguinte, eu não comecei como protagonista nessa novela. Eu sempre fui exclusivo de uma emissora lá, como eu falei, que é uma emissora com muita audiência. Mas, nesse projeto, o diretor me convidou pra eu fazer um outro personagem. Ele disse, cara, a gente tem aqui um plot, Pedro. Você já é muito conhecido aqui, o público tem muito carinho por você e só pode ser você fazer isso. Porque, se o personagem não resultar, a gente não pode estragar a novela. Então, a gente vai ter que dar uma forma e tira você da história. Porque, se for um outro cara, que não seja conhecido e que não tenha esse carinho pelo público aqui, as pessoas vão rejeitar a primeira. Então, o personagem é este. É um piloto. Ele é piloto de aviões. É homossexual. E a gente quer que ele tenha... A gente quer dar um passo em frente na teledramaturgia a nível... Nem todo mundo. E a gente quer dar esse passo no novelão, que é a novela que é do horário das nove, que é a novela de quatro... Horário principal, horário prime time. E, portanto, é um piloto da novela, ok? E eu falei, tudo certo, tudo bom. Me parece um desafio interessante e vamos lá. Surgiu uma coisa incrível, que as pessoas, para Portugal, que todo mundo pensava que tinha uma mente muito fechada, muito retrógrada... Confesso que foi esse o meu pensamento. Falei, pô, Portugal parece ser um país tão conservador. E o Brasil é um país mais liberal. A gente não conseguiu avançar nesta questão. Mas funcionou... A gente também achava isso. Mas funcionou exatamente o contrário. Porque as pessoas ficaram torcendo pelos personagens. E há 15 capítulos de ter começado a novela, os nossos personagens, a nossa história, virou protagonista na novela. Tanto que a última cena, as últimas cenas da novela são o casamento dos dois. E foi uma novela que foi sempre líder de Ibope. E aconteceu muita coisa nessa história. Não foi só beijo, houve cena de cama, houve muita coisa. E eu acho que aquilo que resultou... Aliás, na sequência desse vídeo, tem uma cena mais usada, porque os dois tiram a camisa... Isso, isso, isso. E deixa muito claro. É. Então, para o quarto. Porque eu acho que o que resultou nessa história foi que... Tanto eu como outro ator fizemos tudo muito natural. E o diretor sempre falou para a gente, cara, nós queremos que isso seja o mais real possível. ou seja, muito natural, sem nenhum dos dois ser pequenininho, sem haver nenhum trejeito que as pessoas possam pensar, ah, ok, ele é homossexual. Sem fazer uma caricatura. Não, não, são dois homens masculinos que gostam de homossexual. Que se apaixonaram. Se apaixonam, como podia ser um homem que se apaixona por uma mulher, duas mulheres que se apaixonam uma pela outra. Porque o que contava aqui, o amor pode acontecer e que as pessoas se apaixonam independentemente do sexo. Uma linda história de amor não é necessariamente hétero. Isso, e para nós foi um desafio, porque a gente, eu saí completamente da minha zona de conforto e foi uma, a gente passou uma mensagem muito bonita para as pessoas e ter, e foi uma novela e um personagem que teve uma repercussão internacional incrível. Foi essa que ganhou o Emmy? Não, essa não ganhou, a gente concorreu só ao Emmy, foi uma outra que eu fiz. mas essa novela, a gente ganhou vários prémios, inclusive esse ano, em julho, eu vou a Nova York receber um prémio por conta desse personagem e foi uma novela que, inclusive, em Los Angeles é referenciada para grandes seriados como Modern Family e outras histórias como o que se deve fazer de New Normal, ou seja, aquilo que se deve fazer nas histórias gays nos seriados. E você, internauta, conheceu um pouco do próximo... É que galã aqui a gente fala assim, galã, o cara sempre... A gente tem aquele preconceito que é só o cara bonito que às vezes tem um trabalho meio... Sim, sim. É o novo protagonista da novela, que seja mais um português que vem aqui do Brasil. Obrigado, Pedro. Obrigado, Will. Sucesso aqui, sucesso lá com... Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Até mais, internauta.